Música Bancada à oposição, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, Tama considera substância balon e a lei fom indulto viola constituição. Bancada à oposição, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, a Tama pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso,